Quando meu bem lhe marcou E caminhar meu cardíaco Meu coração balançou E ela será uma mão A minha paixão ainda mais aumentou Foi mais um golpe do rio Que meu coração sofreu Quando o navio agitou Meu corpo esprevenceu E eu nasci na distância E a minha esperança desapareceu Adeus, ó meu grande amor Eu serei muito capaz Depois que você partiu Fiquei sofrendo De mar Se um dia você voltar Eu irei te esperar Na beira do mar Adeus Até breve, amor Não vou te esquecer de amar Adeus Até breve, amor Ou talvez para nunca mais Ou talvez para nunca mais